Pessoal, aqui quem fala é o Max, essa é a apresentação dos freios da SRAM, a linha Guide, a linha Level também, como nós conhecemos. Esse aqui da exposição é o Guide Ultimate, modelo em carbono, de alta performance, sistema de quatro pistões, como pode ser visto aqui nos freios, um dos modelos mais performáticos da série. A linha SRAM Level, que nós já conhecemos, o modelo de entrada da série, visando o custo-benefício com uma excelente qualidade. A linha TL, a evolução da linha Level, quem busca um freio um pouco mais agressivo, uma utilização mais interessante também. E a linha Level Ultimate, que é a evolução da linha TL, da linha Level, corrigindo, porém, uma freinagem mais forte, com um custo agressivo. Produtos sob pedidos da Propaiz RAM, com garantia de um ano. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet. Obrigado.